As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. As ovelhas de Jesus, elas conhecem a Jesus. Elas conhecem a voz do pastor, elas podem até se perderem, elas podem até se ferirem, se extraviarem no caminho, nas estradas da vida, mas elas sabem onde está o seu pastor. Aqui há uma sensibilidade de quem conhece quem é o seu dono. As ovelhas, elas se misturam ali no meio do caminho com outras ovelhas, todas ali juntas. Às vezes o pastor está procurando as suas ovelhas, mas a ovelha que tem ligação com o seu pastor, ela sabe que ele é o seu pastor e ela corre para junto dele, para ficar perto dele, próximo a ele, para ser cuidada por ele. E a alegria da ovelha, quando ela está ali no meio de tantas outras, mas ela sabe quem é o seu pastor. Não nos deixemos nos iludir, não nos deixemos nos enganar, não nos deixemos perder diante de tantas circunstâncias da vida e diante de tantos falsos pastores que há no mundo em que nós vivemos. Para nós, só há um pastor, Jesus. Agora é verdade que quando a ovelha não cultiva intimidade com o seu pastor, quando a ovelha não cria elo com o seu pastor, ela não o reconhece. Ela fica perdida e vai confundir o seu pastor com tantos outros que há no mundo. Nós podemos nos enganar muito, nos iludir muito. E nós nos iludimos, nós nos enganamos muito, porque nós não cultivamos intimidade com o nosso pastor. Ele quer ser próximo de nós, ele está dando a sua vida por nós. Ele quer que participemos inteiramente da sua vida. Ele não cuida de nós apenas como cuida de todo mundo, como cuida de todas as ovelhas. Ele cuida de cada uma de forma única, particular, singular. Eu tenho que ter a minha relação pessoal com Jesus. Eu preciso ser próximo de Jesus de forma singular. Eu posso ser mais um na multidão, mas Jesus não quer que eu seja mais um na multidão. Jesus quer que eu o veja como ele está me vendo. E como é que Jesus está me vendo? Ele não está me vendo como mais um. Ele está me vendo como um, como único, como pessoal. Então é dessa forma que eu também preciso me voltar para ele. Eu sei que muitas vezes eu estou com a multidão. E com a multidão eu estou orando junto com a multidão. Mas eu primeiro me coloco diante dele como pessoa, como indivíduo, único, singular. Como ovelha que tem as minhas necessidades, os meus sofrimentos, os meus dramas, minhas alegrias. Mas sei que eu sou único para ele e que ele se faz único também para mim. Seja único no coração de Deus. Seja único no redio de Jesus. Assuma o lugar que é seu. Aqui não é individualismo, não é egoísmo, não é orgulho, soberbo, pretensão de ser melhor do que ninguém. É ser aquilo que eu sou no coração de Deus. E se no coração de Deus eu sou único, eu sou particular para ele, ele me criou de uma forma única. Eu preciso de uma forma também muito singular, me dirigir a ele e estar no coração dele. Deus abençoe você.